e fala meu povo olha eu aí passando por aqui né e já quero agradecer a cada um de vocês que estão se inscrevendo no canal você que tá deixando aí o seu gostei o seu comentário eu peço que você compartilha aí esse nosso trabalho aí né para que o YouTube possa indicar para mais pessoas e esse vídeo que eu vou trazer aqui o nosso cara amigo Jeová Oliveira já trouxe né um tutorial sobre esse aplicativo só que eu encontrei uma novidade nele muito bacana mas muito bacana mesmo né ali dentro dele que é o aplicativo bloco de notas rápida você pode salvar ali suas notas você pode salvar os seus links né e agora eu descobri que também você pode abrir os seus links através do aplicativo você pode abrir os seus links porém é eu vou fazer esse tutorial aqui para quem usa ou tal que beck tá bom depois aí com o tempo o Jeová que ele usa o o aplicativo é o Jesus ou então o outro leitor de tela né o o prudência né ele pode fazer com esses dois leitores por enquanto eu vou estar demonstrando só com tal que beck tá bom pessoal então muito bacana essa função aí que eu encontrei um inscrito né do canal ele ele tem tinha essa dúvida né e aí passou para nós eu fui pesquisar e consegui encontrar então vamos achar o aplicativo aqui bloco de notas rápida e fazer esse tutorial rapidinho aí para cada um de vocês vamos achar aqui o aplicativo bloco de notas rápida vamos achar ele aqui ó olha aqui ó bloco de notas rápida então lembrando que para você que enxerga é apenas um clique na tela nós que não enxergamos né que usamos aí os leitores de tela então nós fazemos tudo com dois cliques então dois cliques aqui ó lembrando que a única função que eu vou demonstrar essa novidade tá bom então o Jeová já fez um tutorial demonstrando tudo tá certo então é só essa que eu vou mostrar então você vai varrer da esquerda para a direita aqui ó quando você cria aí né suas pastinhas né com os títulos né das suas notas aí tem um botão abrir se você clicar no botão abrir aí ele vai abrir ali né todos os títulos né que você criou para cada pastinha né entendeu é filmes vai lá é é notas é séries algumas coisas tá dependendo do que você criou então vou dar dois cliques aqui em abrir ó ó e aqui eu vou varrer da esquerda para a direita e vai vir as pastas que eu criei aqui dentro ó ó pasta de pasta de ação né então aqui eu criei mais para sinopse de filmes mas eu criei outras pastas também então eu criei aqui a pasta link né não olha aqui link então eu coloquei onze links aqui dentro então vamos lá dá dois cliques aqui ó aí eu vou achar aqui agora um link né e vou fazer essa demonstração rapidinho para vocês né o que vocês têm que fazer já para poder acessar o link direto aqui por dentro do bloco de notas vamos lá vamos varrer da esquerda para a direita ó aqui tem a opção procurar se você quiser se você clicar aqui vai abrir o teclado aí você pode pesquisar pelo nome se caso você tiver muita coisa salva então você pode pesquisar pelo nome digitando o nome correto aí tá bom aqui é um site vision vox né é um site né de livros em áudios e pdf tá bom mas eu vou eu depois eu antes de mostrar isso aqui eu vou mostrar primeiro o link da pré-história como vocês vão entender que é muito bacana né é bem rápido aqui vamos lá olha aí aqui é o link do aplicativo aí eu vou dar dois cliques dentro pronto você você clica em cima do link aí você vai varrer da esquerda para a direita você tem que abrir ele primeiro tá bom então aí você clicou duas vezes abriu esse bar da esquerda para a direita não olha aí olha aí o que que você vai fazer aqui como eu disse você tem que estar usando o talkback né aqui você vai fazer o menu do talkback que é o gesto varrendo de cima para baixo e virando para a direita vou varrer aqui ó tá vendo ó aí ele vai aí ele vai vir as opções aí primeiro vem a opções de de edição ó link tá vendo é aqui que você vai trabalhar aí você vai dar dois cliques aqui no link ó tá vendo ó ele ele já abriu o link aqui agora você vai continuar varrendo da esquerda para a direita ele vai te encaminhar para a pré-história ó agora você dá dois cliques em cima ó vou varrer da esquerda para a direita ó ó pesquisar ele já entrou no na pré-história tá bom e aqui você vai continuar varrendo até você achar o botão instalar ou se você já tiver instalado e ele vai aparecer ali né desinstalar ou então se tiver atualização ele vai aparecer atualizar aqui eu vou varrer da esquerda para a direita ó mais opções ó aqui tem mais opções né que é para você compartilhar se você quiser compartilhar o link né pesquisar mais opções então é da mesma forma que ele abre quando abre na pré-história então vou continuar varrendo ó desinstalar tá vendo ó então se eu não tivesse ele instalado ele ia aparecer para mim aqui instalar então aqui é só você clicar para instalar ele vai instalar tá bom agora vamos voltar lá de novo lá e vamos mostrar um outro link tá bom então essa novidade é muito bacana então para você aí que quer guardar de repente os links dos seus aplicativos você já pode guardar aí link de aplicativo link de site né link do drive pode guardar que você vai conseguir acessar normalmente então vamos voltar aqui ó vamos voltar não ó aqui ó visual vox a mesma coisa você dá dois click para abrir ó ele vai abrir o link né aí você vai da esquerda para a direita não aí você vai parar em cima do link tá ó olha aí dá dois click ó ele já vai te encaminhar lá para o navegador e o navegador já vai abrir direto já no no site visual vox lá olha aí rodador agora eu vou vou fazer aquele gesto aqui ó do menu do talkback né que eu acabei esquecendo agora então fazer o menu do talkback ó menu do talkback opções de edição que é varrendo de cima para baixo e virando para a direita né aí apareceu agora eu vou varrer mais uma vez ó links dou dois cliques ó htps barra barra visinvox.com.br pronta caixa de edição ele 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 já ele já ele já abriu já ó cancelar htps cancelar ó htps dá dois cliques ó ele já vai direto para o site aqui ó vai abrir pelo navegador a depender do navegador aí tem ele eu uso opera em mim né que é o navegador que eu uso aqui ele já abriu ó ó ó ó ó ó você pode salvar qualquer tipo de link e você vai conseguir abrir os links aqui por dentro do aplicativo bloco de notas lá então essa é a novidade aí espero que você goste mais uma vez eu peço que você ainda não é inscrito se inscreva deixa aí o seu gostei o seu comentário e compartilhe né esse nosso vídeo aí né pra prestigiar o nosso trabalho tá bom e o o link desse aplicativo vai estar aí na descrição do nosso vídeo tá bom um forte abraço a todos aí também o link dos nossos canais parceiros estão aí na descrição do vídeo tudo de bom a todos e fiquem com Deus vamos fechar aqui agora e aí e aí e aí